Olá pessoal, eu sou o Luciano aqui do canal Luciano Arqueira E hoje eu tô na parte 3 da minha primeira Gameplay Literalmente eu nunca fiz mais Gameplay E... Cara Eu tô muito feliz E... Eu tô jogando o jogo Roblox Tá bem na cara que eu tô jogando Roblox Eu posso que quem joga sabe o que é Sabe o que é assim? Ah, esse aqui é fácil, esse aqui já passei Eu acho que já viu a parte 1 e a parte 2 Eu... Eu lembro o nome, só que tem a parte 1 Depois a parte 2 Bom, é só você pesquisar o nome do meu canal Aqui vai aparecer, já tô lindo aí, ó Vai só nesse aqui Ó, esse daqui, esse aqui eu ainda não tinha ido Caraca 2, 9 Agora o que eu tenho que fazer? Tinha que atrasou, né? Eu saí da escola Tá, agora o que eu faço? Eba Eu ganhei Está de um limite Não é que eu ganhei aqui Nas suas casas Ah, caramba Ah, que dá Peraí Não, não dá Eu nem acredito que eu ganhei Eu estou muito feliz Peraí Cara Vou jogar daqui Isso é sério Eu sempre que eu fiz isso Eu morri Eu muito fui a cara Fui salvo Olha a escola Fui pulando aqui Não Eu fico Peraí Aquele Treco Gente Eu nem dou um minuto Eu quero Saber o que Que dá pra fazer Com essa parte Do jogo Agora eu tenho que escapar Desse negócio Ai, caramba Eu preferia ficar na escola Sabe? Será que eu não tenho a opção Voltar para a escola? É sério Eu preferia ficar na escola Na escola Com o professor doido Mas Eu preferia É meio legal Será que eu não posso mudar a árvore? Ah, não Não dá Já bato a cabeça Gente Já ganhei esse jogo Tudo bem, pessoal? Então Vamos terminar com essa minha cena aqui Tchau E até o próximo vídeo Eu vou ter que encerrar por aqui Já que não tem muita coisa maior para fazer No blocos No blocos Agora Neste jogo É claro E além de correr E tentar entrar na casa Bem, essa agora é a função Do jogo Então eu já vou me despedindo Até o próximo vídeo E Eu vou tentar fazer outras gameplays Para mim postando Tá? Coloquem aqui nos comentários Se vocês querem mais Tá? Então até o próximo vídeo Não esquece de Deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para sempre saber Quando tiver vídeo novo Então Tchau E até o próximo vídeo Tchau